Música Meus amigos, chegando sempre por aqui, que bacana né? Você que nos acompanha, sexta-feira, às 23h, segunda-feira às 18h, terça-feira às 16h, quinta-feira às 15h30 e às 16h30, o Grupo Arena com a nossa programação aí, são programas independentes do Grupo Arena, na TV Morada do Sol. Essa região aí de Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, Rio Preto, parabéns a Feliz Morão Feira. Alô, Robertinho Montoro, parabéns a toda a família Montoro, cuja morada é canal aberto também, já tá em 4K. Hoje você confere a capital do cavalo, a capital do Borgordo, né? São 30 milhões ao ano, a BQM hoje é a Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha, parabéns a Mônica Ribeiro, ao prefeito Dilador. Você confere, 47º Campeonato Nacional da BQM, foram 27 modalidades, mais de 3 milhões e 200 mil de premiação para essa indústria gigantística que emprega pessoas também, que é a BQM, Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha. Vamos para Arassatuba, 47 anos, Campeonato Nacional da BQM e 55 anos de BQM da tela. Olha aí, o Thomas Melo, a Roberta e a... São de São Paulo, você pela Arena Aberta, pela Band, estamos aqui na capital do cavalo, 47º Campeonato Nacional. Eu falo que um cavalo emprega mais do que a indústria automobilística. Ô Melo, tudo bem? O pessoal da Band aí, eu acho que é um momento bem bacana, né? É um momento muito especial aqui do cavalo, Quarto de Milha, no Brasil, né? Reunindo mais de 10, 15 mil pessoas, 3.200 cavalos, são 22 modalidades. Premiação legal. Premiação extraordinária. Mais de 3 milhões de premiação. Mais de 3 milhões de reais de premiação, gente de todo o Brasil vindo aqui competir. Então é um momento muito especial, não só para a cidade de Arassatuba, né? Mas para a raça Quarto de Milha. Você é quartista? A gente é quartista há mais de 30 anos. Que legal, bacana, bacana. E é uma raça que agrega, né? A família toda, como você vê passeando pelo parque, você vê a família toda unida em volta do cavalo, que é muito especial. Eu acho que, Roberta, como o Melo comentou, né? É a família do cavalo aqui, né? Com certeza. Eu também vim para assistir meu filho correr. Ele faz três tambores, ele compete desde três anos de idade. A família traz amigos, igual a Scart e outros também. Então é muito agradável. Legal, Roberta, Melos, casal de São Paulo. Scart, é isso? E aí também é quartista? Pessoal da Band aí, legal? Sim, sim. Somos quartistas. Meu pai há mais de 40 anos criando. É muito bom o evento assim. A gente acaba fazendo outra família, né? Amigos que viram família. Bacana. Tá, então. Agradeço a presença de vocês aqui na Band Namorada. E eu volto já já de Aracatuba, São Paulo, pela Band, pela Morada. 47 anos, campeonato nacional da BQM, Associação Brasileira do Cavalo 4 de Milha. Alô, Band! Imagem do Vila Antônio, Marcinho Silveira, Juju, eu volto já já já. Dilador, prefeito municipal, já 16 anos na vida pública. Eu achei que já faria aí três décadas aí que você tá na empreitada. Que bacana. Dilador, tá bonita a cidade, mas mais uma vez, 47 anos, Congresso Nacional. Mônica Ribeiro, beijo no seu coração. Grupo Arena aqui, a Band, a maior abrangência do Senão Aberto em Aracatuba. Que bom te ver mais uma vez, tudo bem? Carlinha, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez a gente tá conversando aqui. Vou contar um pouquinho da história, mas como começou? Essa área... Virou uma cidade aqui no Cavalo. Era do estado, Carlinha. Isso aqui era do estado. Daí eu fui até o Geraldo Alckmin, né? E falei, ô governador, nós precisamos dessa área na mão do município pra gente poder evoluir, investir, trazer investidor. E o Geraldo, na época, me passou a área. Hoje isso aqui é do município. E nós fomos em busca, né? A parceria com o Sindicato Rural, o CIRAM, e fomos em busca da BQM. E foi um casamento que deu certo. Fico feliz de estar sempre perto de você, porque você é um cara que tem energia boa. Sucesso, que Deus continua te abençoando. Parabéns. Obrigado, Carlinha, pela mais uma vez essa oportunidade da gente estar junto. E quero te agradecer em nome de todos os aracatubenses. A oportunidade que você nos dá de levar aqui as coisas boas, positivas, né? Que a Aracatuba oferece aos nossos visitantes. Nós temos prazer. Nós sabemos receber e gostamos de receber, Carlinha. Seja sempre bem-vindo à nossa cidade, Aracatuba. Você está devendo uma visita ao vivo em Rio Preto, lá com a Band, com a TV Moral. Nós estamos agora pra dois canais, pra São Carlos, pra Araraquara, Ribeirão Preto, nosso amigo Robertinho Monturo, da TV Moral, que é seu amigo. Vamos pela Band, que hoje dispensa comentário também. Vamos marcar aí com o secretário de comunicação, que é o Jonatas. Vamos marcar. É um prazer estar lá à frente dos teus microfones e das suas câmeras, pra gente falar da nossa região, falar do agro, falar do desenvolvimento da Noroeste. Acima de tudo, falar do desenvolvimento de São Paulo, com o nosso Tarcísio, com o meu amigo, Felício Ramut, que é o vice-governador. Então é muito bom. Essa parceria, eu acho que a sinergia da boa política é que faz o nosso Estado ser diferente de tudo isso que a gente vê por aí. Tá aí, falou bonito, toca aqui. Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado, grande dilador, vai rasgando, ainda vai costurando pela Band, pela morada. Eu voto o Jajá, da capital do cavalo, capital do boi gordo também. É a capital do agro. Alô, Mônica Ribeiro, votamos já, já. É o Araça Texa. Boa. Olha, Gabriel Bernardi, superintendente da Associação Brasileira do Cavalo 4 de Milha, a BQM, emprega mais do que a indústria do carro. Estamos em Araçatuba. Alô, dilador, prefeito municipal. Parabéns, essa parceria aí com a Mônica Ribeiro, Gabriel, que é mineiro, gosta do cavalo, aqui é com a artista também, toda a diretoria. Alô, Paulo Figueiredo, Paulinho. Um abraço, Paulo. Que legal, que bacana. Gabriel, vamos falar desse 47º Congresso Nacional, né, da capital do cavalo, Araçatuba BQM. Tudo bem? Bom dia, pessoal da Band. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom, estamos aqui, 47º Campeonato Nacional, comemorando 55 anos de BQM. Caramba, hein? Então, tem sido um evento especial. Mais de meio século aí, né? Mais de meio século. São 55 anos de muita história, né, o que o 4 de Milha tem feito pra gente aqui. O pessoal quer saber, assim, quantas pessoas, direta ou indireta, a BQM emprega, Gabriel? Então, diretamente, a BQM emprega mais de 150 pessoas aqui no recinto. 150. Indiretamente, esse número ainda a gente não conseguiu finalizá-lo, porque, de fato, tem, né, todos os nossos fornecedores, expositores contratando mão de obra local. Então, esse número, ele extrapola bastante aí as nossas estatísticas atuais. Bacana. Bom, começou que dia, termina que dia, qual que é a premiação, as modalidades, que o pessoal de casa quer saber. Ah, eu quero ir em Araçatuba agora, tem outro encontro aqui também, parece que é em outubro. Exato. É o potro. O potro do futuro. Ó, como é que eu faço aí? Entrada é franca, né? Entrada é franca. Recebemos aí quase 20 mil pessoas nesses últimos dias. Caramba! Um total aí de 4 milhões em premiação, quase 2 mil competidores, mais de 3 mil animais. Podemos dizer, né, confirmado. Fomentando a rede hoteleira aí também, né? Muito fomentado, não tem disponibilidade de hotel, 99% de lotação na cidade. E estamos aí, né, comemorando 55 anos, fazendo o maior evento da história da BQM. Foi confirmado, esse é o maior evento da história da BQM. E o pessoal que está nos acompanhando, outubro, é o potro do futuro. Outubro é o potro do futuro. 10 dias também. Campeões e derby, 10 dias. Vai do dia 10 ao dia 20. Bom, eu tenho que checar as datas, mas é em torno da primeira quinzena de outubro. Tá aí, bacana, Gabriel, superintendente da BQM. Se acha que abriu foi bacana também o Congresso Nacional. Mas está sendo bacana também o 40º Campeonato Nacional também. Está sendo bacana, né, Gabriel? Muito bacana. Vários feedbacks. O pessoal gostando muito de toda a estrutura. Organização das pistas impecáveis. Estrutura para os animais impecáveis. Então, estamos aí entregando um grande sucesso aí que está sendo esse 47º Campeonato Nacional. Valeu! Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno counter internacional, Corey Johnson e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre com o Prana. A maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Deixa eu te contar uma coisa. Tem totos em tudo. Tem totos no agro. Tem totos no mercado. Tem totos na fábrica. Tem totos nos recebidos que chegaram agora. Tem totos em São Paulo. E também tem totos em Cuiabá. Tem totos no hospital. Tem totos para quem quer passar longe de hospital. Tem totos no entretenimento. Oi, Gabi. Aqui também tem tecnologia da totos. Tem totos na moda. No futebol. Nas finanças. Na educação. A totos é a maior empresa de tecnologia do Brasil. E na sua empresa? Tem totos? O Brasil que faz, faz com totos. Dois dias imperdíveis. Fique por dentro das novidades. Nasce o sol. Nos preparamos para viver um novo dia. Vamos levantar poeira. Abrir novos caminhos. Acreditar. Partir para cima. Focar. Dar o nosso melhor. Vibrar. E para aguentar o tranco. Nos hidratar. Levite. Água oficial da festa do peão de boiadeiro Barretos. Já pensou em ter ganhos diários através do seu próprio banco digital? Se eu te disser que existe um novo negócio no setor financeiro. Que te possibilita faturar muito e todos os dias oferecendo serviços de um banco digital. Não é mais nenhuma daquelas promessas de dinheiro fácil. Estou te apresentando uma franquia de um grupo empresarial sólido com mais de 16 anos de mercado financeiro. Máquina de cartão, capital de giro, seguros e consórcios. Esses são alguns dos produtos que você pode oferecer como um franqueado Staff Bank. Entre em contato e conheça a franquia mais completa do mercado. Vem aí. De 8 a 10 de agosto. A Expo Show Potirindaba. 35ª Festa do Peão. Entrada franca todas as noites. Rodeio em toros. Team Hoping. Na sexta-feira, prova de laço em dupla. E no sábado, a prova mais charmosa. Prova dos três tambores e os melhores shows da atualidade. Dia 8 tem Mato Grosso e Matias. Dia 9, a batida envolvente dos Barões da Pisadinha. Dia 10, Potirindaba. Recebe eles, Guilherme e Benuto. Se o tomará que ele tira, é livre a viajar. Boa de todas as noites. Realização Cunha e Cunha Eventos. Vai ser pra cima, pra cima deles. Expo Show Potirindaba. Ainda Maior. Ainda Maior. Olha aí, estamos na capital do cavalo. Arassatuba, você pela band, você pela morada. Quando você é fisioterapeuta, eu queria que você começasse a falar aqui de um trabalho que você faz dentro da ecoterapia. É isso tudo bem? Tudo bem? Isso, legal? É maravilha. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. A gente realiza um trabalho com os nossos paratletas de inclusão, né? Nós vencemos todas as etapas da ecoterapia e a BQM nos deu essa abertura pra que a gente pudesse inserir realmente eles em sociedade através do para-esporto, através do para-tambor. Cara, que legal, hein? Superação essa. Superação total, superação total. Então a gente, através do cavalo, através do cavalo quarto de milha e da BQM, a gente consegue estar incluindo essas pessoas dentro do esporte. É a primeira vez aqui nessa turma? Nossa, terceira vez. Que legal. Terceira vez. Bacana. Nós já conseguimos um primeiro lugar aqui com um dos nossos paratletas. No ano passado conseguimos um terceiro e estamos aqui novamente com novas expectativas. Parabéns, cara. Que legal. E o contato teu, quem está nos acompanhando agora aí no mundo inteiro, como é que faz? É através do Instagram, Cavalgar. É Bruno do quê? Bruno do quê, Brunão? Bruno Ecofísio. Fala o contato. É 12997-18-9009. Aê, Brunão. Vamos fechar com a Estefane pequenininha, não tá mesmo? É grande na capacidade, tudo bem? Pessoal da Band aí. Tudo ótimo. Qual é a sua função aqui na BQM? Quem era essa turma? Aqui eu estou como paratleta, né? Sou uma pessoa deficiente e hoje a BQM, através do projeto EcoBQM, ela fez uma diferença lá no nosso centro de ecoterapia. Além de mim, nós temos outros quatro paratletas também. Como chama? O Alexandre Porto, Luiz Fernando, o Cláudio Duarte e o Jefferson Carlos. Nós estamos aqui representando o Pindamonhangaba nesse evento maravilhoso. Pertinho de Aracatuba, né? Pertinho. É um tirinho. É isso aí, essa é a interatividade. Estamos no entorno do estado de São Paulo, em Aracatuba. Nós voltamos já já com a matéria com a presidente Mônica Ribeiro, que também é competidora, é quartiça. Voltamos já já. Estou com um cara que eu gosto, respeito e é um cara empreendedor, desbravador. Um cara que conhece de cavalo nesse Brasil. Vive lá fora, vive aqui. Mas, Paulo, vamos falar em princípio, nós estamos em Aracatuba, aqui, e você aqui. Olha as imagens aí da Ecos, aqui, com mais de quantos garanhões aqui, Paulinho? Hoje estamos com 20 garanhões aqui. 20 garanhões aqui na cidade de Aracatuba. Olha as imagens aí. Obrigado a você que nos acompanha aqui em Aracatuba, para a maior abrangência do Senão Aberto pela Band Paulista. Mas, Luiz, vamos falar de um leilão, e agora voltando para São José do Rio Preto, queria que você comentasse, falasse, Paulinho, voltando para a Black River, você conhece muito bem essa cidade, que bom te reencontrar aqui em Aracatuba. Vamos falar desse leilão, uma data, e você trazendo para o Rio Preto, é isso? Esse ano, com alegria enorme, a gente voltar para o Rio Preto. Nós estamos muito felizes. Depois, maiores detalhes do local, nós vamos passar para você. E sobre ele voltando para o Rio Preto. O Infamily, voltando para o Rio Preto. Hoje, o Infamily é um leilão das maiores referências no cenário brasileiro e mundial. Para nós, é a nossa vida, o cavalo, né? Então, a gente vê, ano a ano, um crescimento aqui. É uma prova disso, que já comentei com você. Record todos os anos, recorde de inscrição, recorde dos leilões, sabe? Gente entrando, gente fazendo grandes investimentos lá fora, trazendo genética para cá. Então, nós estamos vivendo um momento muito positivo. A valorização desses cavalos, Carlinhos, vai muito do que a história desses animais. Das famílias, o que eles fizeram dentro da pista. Isso é fundamental. Porque a gente erra muito pouco na evolução zootécnica. Porque o vale é o que faz ali dentro. Não tem subjetivismo. Não é que eu acho, o outro acha, falou que aí... não. Vai para a pista, provou na pista, produziu, o pai produziu, a mãe produziu. Esse caminho que você tem que seguir, dependendo do que você quer. A rédeas, apartação, laço, tambor, enfim. Então, os valores são muito distintos. Acabou de chegar um cavalo aqui agora para nós essa semana, que foi lançado aqui na Ecos também. É um cavalo na faixa de 350, 400 mil dólares. Olha isso. Mais de um milhão. Mais de um milhão. Mais de um milhão. Dois milhões, dois, três milhões. Aí, Luiz Paulo Ramos, Ecos, aqui na cidade de Arassatuba. Arassatexas. Arassatexas. O nosso amigo, o prefeito, o legislador, comentou agora há pouquinho. Arassatexas. E lembrando, hein? O leilão que acontece, voltando para o Repetor Infamary. Mais novidades aqui ao vivo pela Band, pela TV Morada de Araraquara. Voltamos já. Está gostando aqui de Arassatuba mais uma vez? Muito, muito. Um maior evento. A Mônica está de parabéns e toda a sua equipe. O maior nacional que nós já tivemos até hoje na história do quarto de milha. E uma mulher que compete também. A primeira mulher na história da Associação Brasileira de Cavalos do Quarto de Milha. Uma família comprometida. A Mônica compete em várias modalidades. Ama o cavalo. E essa primeira experiência dela, realmente, ela está num comprometimento. Em todas as áreas que você vai aqui no nacional, é só elogio. Realmente, ela está fazendo um trabalho brilhante. Bacana. Toca aqui, Paulo. Valeu. Tamo junto. Tá aí, Luiz. Tamo junto. Alô, Band. Voltamos já, já. Aqui de Arassatuba, próximo aqui da cidade de Guararapes, Valparaíso. Próximo de Pernápolis. Voltamos já, já. Para celebrar 35 anos do Jaguari UNA-OB Festival, UNA. UNA passado, presente e futuro. É na fusão que a gente faz a festa ir o mais longe. Olha só, Jaguari UNA-OB, Samba de Goa! Reúna toda a gente. A roça é hype. Para expandir seus universos, UNA, 35 anos. Circuito Sertanejo apresenta Jaguari UNA-OB Festival. Bem-vindo à NR Iluminação. Ilumine cada momento em casa com nossas peças exclusivas para ambientes residenciais. Do aconchego da sala à serenidade do quarto, criamos atmosferas únicas para você. Potencialize seu negócio com a iluminação certa. Da recepção ao escritório, transformamos espaços comerciais, agregando elegância e eficiência. Com um grande estoque para garantir a entrega rápida e proteção dos seus produtos. Visite-nos também no Outlet NR Iluminação em Rio Preto. Ilumine sua vida com estilo e economia. O escritório contábil Orgã Rural se destaca na área de contabilidade rural há mais de 40 anos, sendo referência no mercado em que atua com mais de 600 clientes ativos, dos mais variados segmentos do agronegócio brasileiro. Atendimento pautado pela seriedade e dedicação, tendo o cliente como prioridade, o que proporciona relacionamentos baseados na transparência e crescimento conjunto. A AV7 atua há mais de 15 anos no mercado de eventos corporativos e de grande porte, trazendo o que há de mais moderna em locação de estruturas, como coberturas, palcos, painéis, fechamentos e muito mais. Possui pacotes para locação, do mais acessível ao mais sofisticado, atendendo qualquer tipo de evento com o melhor custo-benefício. O sucesso do seu evento é o nosso compromisso. Vai organizar o seu evento? Vai de AV7. Legenda Adriana Zanotto A lavateria também trabalha com serviços especiais para barbearias, salões de cabeleireiros, clínicas de estéticas e bronzeamento, higienizando toalhas e lençóis. Realiza mais que uma limpeza. Cuide da sua roupa com o carinho que ela merece. Faça um orçamento. Lavateria Brasilusa. Avenida Brasilusa 932 no Parque Estoril, em São José do Rio Preto. Olha, nós estamos na cidade de Aracatuba, pela Band Paulista. Grande audiência do Agro, aqui pela Band. De você que nos acompanha na cidade de Ribeirão Preto, pela TV Morada do Sol, em nome da Country Fever. Eu vou tirar o chapéu para essa mãe aqui, porque ela é agro. Trabalho que ela tem feito aqui quando ela assumiu a BQM. Eu já sou do agro há 32 anos, do rodeio, do agro, do cavalo. Mônica, parabéns a todos da Band que te acompanha agora. Nossa grande audiência aí, quase 300 cidades. Parabéns. Tudo bem? Tudo ótimo, Carlinhos. Muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Para mim é um prazer muito grande, primeiramente, de estar aqui como presidente. É uma honra muito grande, presidente da BQM. E agora, nesse momento, fui ainda mais coroada com duas provas, duas participações na apartação. Saindo vitoriosa, né, campeã. E isso, assim, me enche de orgulho e felicidade, assim, de estar nesse momento tão importante aqui, no 47º Nacional. E, assim, buscando trazer o bem-estar para todos aqui. Que bacana. O que que passa na sua cabeça de você assumir uma entidade de 55 anos, ser a única mulher para administrar uma entidade, que hoje, eu acredito que... Eu perdi as contas aí, você vai poder falar com propriedade. Quantos associados tem hoje a Associação Brasileira do Cavalo da Quarta de Milho, né? 45 mil associados. É muito grande. É muito grande. E nós estamos num momento muito feliz do cavalo. Estamos num momento, assim, de grande expansão. Por que que o quarto de milho? O pessoal fala assim, mas por que que tá o quarto de milho cresce tanto? Porque o cavalo, ele é a primeira coisa pelo perfil, pelo perfil do cavalo quarto de milho, porque ele é manso, ele é dócil, ele é o cavalo mais versátil pela versatilidade dele. Então, a versatilidade liga por esporte. O esporte agrega amigos, famílias. Então, isso daí... Envolve muita coisa, né, presidente? Envolve muita coisa. Então, é isso que o cavalo quarto de milho, por que que ele tá onde ele tá? É por conta, primeiramente, do esporte. E aí vem, pelo perfil do cavalo quarto de milho, que permite a ele ser o número um dos cavalos do esporte, que agrega famílias e amigos. Grande Mônica Ribeiro, um abraço a todos de Prudente, que nos acompanha na grande presidente Prudente. Voltamos já, já, aqui da capital do cavalo, em Aracatuba, São Paulo. Próximo aqui de Penápolis, Rio Preto, Aracatuba. Alô, dilador, voltamos já, já! O Jamil é coartista da velha guarda do cavalo, integrante da BQM. São 47, 55 de BQM, 47º nacional, aqui em Aracatuba. Jamil, vamos falar desses 47º nacional, campeonato nacional da BQM. Tudo bem? Bom dia, pessoal da banda. Bom dia, perfeito, né? Além de empregar mais do que a indústria automobilística, o cavalo movimenta 30 bilhões por ano. 30 bilhões. A indústria do cavalo, né? 30 bilhões. 30 bilhões. É um dinheiro expressivo, né? Ao ano. Ao mês, ao ano. Ao ano. Então, Aracatuba se tornou a capital do cavalo quarto de milha. Aqui, a gente foi muito bem recebido, né? Eu moro aqui. A Aracatuba recebeu de braços abertos a BQM. O parque suporta, o parque de Aracatuba é muito importante para esse crescimento que vem tendo a BQM dentro dos campeonatos, né? Os três eventos que tem. Inúmero de inscrições, inúmero de cavalos. Prazer te ver, meu irmão. Obrigado. Prazer foi meu. Obrigado, viu? Seja muito bem-vindo aqui, sempre. Legal, legal, Jamil. Alô, você, Panaband. Voltamos já já de Aracatuba, capital do cavalo. Segura aí. Bom, Veri, que bom te ver. Dá um beijinho aqui no Tio Carninho. A isso. Veri é um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, de competidora, que ama, que gosta do cavalo. Estamos aqui no 47º Campeonato Nacional de uma entidade que emprega mais do que a indústria do carro. Fomenta 30 bilhões no ano. Parabéns à Mônica Ribeiro. Tô sabendo aí que você tem algo diferente pra falar, o pessoal da Band. Você vai pras Olimpíadas. Fala aí um pouquinho da Veri, que é uma superação. E aí, tudo bem? Tudo. E vocês? Muito obrigada. Como diz o Caipira, é melhor agora, né? Melhor agora. Muito obrigada. E eu vou pras Olimpíadas. Você tá chique assim? Tô. Tô. E muito obrigada pelo convite. E amanhã... O que você vai fazer lá? Então fala pro pessoal da Band. O que você vai fazer lá nas Olimpíadas? Correr a... Correr a... A Prova dos Três Tambores. Representar a categoria minha de Paratambor. E sem falar da sua mãe, que eu sou fã dela também. Ah, eu também sou. Eu amo minha mãe. E ela me ajuda. Ela... Ela... É... Dá o maior apoio pra mim. Então manda um beijo pra mamãe, vai. Um beijo, mãe. Eu amo muito você. Então fala o nome dela. Minha mãe chama... Andréia. Aê! Coisa boa, dona Andréia. E a Verri, filha... Ela arrasa que você costura, né? É. Com certeza. É assim mesmo? É. É assim mesmo. Agradecer a Deus, né? Toda a honra, toda a glória é dele, né? É. Amém. Aí, Verri. Dá um beijinho pro tio aqui de novo. Bacana, Verri! Superação! Tchau, tchau! 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 Obrigado.